Miguel Vicente revela o novo, e arrojado, visual. Miguel Vicente acabou o namoro com Bárbara Parada e está dedicado à sua carreira profissional. O Algarvio faz agora acompanhamento online, e vai cobrar 270 euros anuais, pagos de uma só vez. Mas os 20 primeiros têm um super bónus, ou seja, acompanhamento personalizado. O vencedor do Big Brother 2022 irá criar todos os dias vídeos para os seus clientes. Mas outros será só semanalmente. Além deste projeto, Miguel Vicente quer entrar numa novela da TV e já meteu o cunha a Cristina Ferreira. Não pedi para ir ao casting dos morangos, mas os meus fãs estão a fazer-me uma pressão enorme. Esta terça-feira, 7, Miguel Vicente revelou um novo visual.